Olá, hoje eu vou passar para vocês esse barradinho aqui. Então, para fazer esse barradinho, nós vamos usar três cores. O verde para fazer as folhinhas e mais dois coloridos para fazer as florzinhas. Eu vou usar o fio Cleia. Agulha, eu vou usar 1,25. Então, vamos começar nosso barradinho. Vamos prender o fio no tecido. Prendemos o fio aqui no tecido e fazemos três correntinhas e um ponto baixo, aqui, bem no início. Então, está lá, feito o ponto baixo. Esse barradinho, esse caseadinho, vai ser trançadinho. Então, feito o ponto baixo aqui, você faz uma correntinha. Agora, você vai introduzir a agulha por dentro dos dois fios. Vai um pouquinho para frente, puxa o fio e puxa por dentro. Ele fica um xizinho. Aí, feito esse primeiro xizinho, você vai fazer um ponto baixo. Ó, no mesmo lugar que terminou ali. Vai fazer uma correntinha, vai introduzir a agulha. Vai um pouquinho lá na frente e puxa o fio por dentro do ponto baixo, ó. E faz um ponto baixo. Novamente, faz uma correntinha. No mesmo lugar do último ponto, você introduz a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, introduz a agulha por trás dos dois fios, vai lá na frente, puxa o fio por dentro e faz um ponto baixo. Ó, vai ficando os xizinhos. Uma correntinha, um ponto baixo, no mesmo espacinho, tá? Uma correntinha, introduz a agulha por trás, vai um pouquinho pra frente e puxa o fio. Uma correntinha, no mesmo lugar que você fez o último ponto baixo, introduz a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixo. Uma correntinha, introduz a agulha por trás dos dois fios, vai um pouquinho pra frente, puxa o fio e faz um ponto baixo. Uma correntinha, introduz a agulha no mesmo buraquinho e faz um ponto baixo. Uma correntinha, introduz a agulha por trás dos dois fios, puxa o fio e faz um ponto baixo. Sempre fazendo uma correntinha em cada espacinho aqui. Então, vamos trabalhar assim até o final da carreira. Ponto baixo, uma correntinha, passa a agulha por trás dos dois fiozinhos, puxa o fio e faz um ponto baixo. Uma correntinha, introduz a agulha, faz um ponto baixo. Uma correntinha, passa a agulha por trás, puxou, fez um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Tá? Eu vou terminar essa carreira, depois eu volto pra gente começar com as folhinhas daí. Então, eu cheguei ao final do nosso caseadinho aqui. Então, vamos terminar aqui com um xizinho. Aí, eu faço mais três correntinhas pra chegar até o final ali. Prendo o último pontinho aqui, tá? Aí, eu vou arrematar o fio pra gente trabalhar do lado direito. Então, eu arremato ele aqui e prendo ele no início do trabalho aqui. Então, agora, nós vamos fazer as folhinhas. Pra fazer as folhinhas, nós vamos prender o fio, o mesmo fio verde, aqui, ó. No primeiro, pula esse espacinho aqui. No segundo espacinho, a gente prende o fio aqui. Prendemos o nosso fio aqui. E vamos fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar uma laçada e vamos fazer um meio ponto alto na terceira correntinha aqui. Então, introduz a agulha e puxa de uma vez. Agora, vamos fazer sete pontos altos. Nas próximas sete correntinhas. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Agora, nós fazemos um meio ponto alto. Pega uma laçada, introduz a agulha e puxa de uma vez. E mais um ponto baixo. Na correntinha que sobrou. E fazemos um ponto baixo no caseadinho. Pra prender a folhinha. Ó, então, está pronta a nossa primeira folhinha. Agora, fazemos quinze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Feito as quinze correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo na sexta correntinha. Então, vamos contar ali, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, vai lá na sexta correntinha, introduz a agulha e faz um ponto baixo. Agora, no restante das correntinhas, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada correntinha. Pra fazer a haste da florzinha. Então, vai fazendo ali, um ponto baixo em cada correntinha. Estamos quase terminando aqui. Pontinhos baixos. Último aqui agora. Terminamos os pontos baixos, os pontinhos baixos. Aí, fazemos mais um no caseadinho, pra prender. Tá? Agora, vamos fazer a outra folha. Então, começamos a folha com doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pegamos uma laçada e fazemos um meio ponto alto na terceira correntinha. Introduz a agulha e puxa de uma vez. E fazemos mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, Cinco, Seis, e sete. Agora, mais um meio ponto alto. Pega uma laçada, introduz a agulha na correntinha, puxa uma vez, e mais uma vez puxa tudo. E terminamos com o último ponto baixo. E fazemos mais um ponto baixo no caseadinho, pra prender a folhinha. Então, as primeiras folhinhas, ó, o primeiro bloquinho aqui, já está pronto. Agora, nós vamos caminhar, aqui, ó, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três, pra começar o segundo bloquinho de folhas. Então, fazemos aqui, ó, entre um xizinho e o outro, fazemos um ponto baixo. Vamos fazer isso por três vezes. Uma, duas, três. Três correntinhas, vai no próximo espacinho, e faz um ponto baixo. Mais três correntinhas, no próximo espacinho, fazemos mais um ponto baixo. Ó, então, ficou assim, ó, três. Três bloquinhos aqui de... Com três correntinhas e um ponto baixo. Agora, vamos iniciar o próximo grupinho de folhas. Então, iniciamos novamente com doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pegamos uma laçada e vamos lá, na terceira correntinha, fazemos um meio ponto alto. Introduz a agulha, puxa uma vez, e mais uma vez, puxa tudo. Agora, fazemos sete pontos altos nas próximas sete correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aí, fazemos mais um meio ponto alto. Pega uma laçada, introduz a agulha, puxa uma vez. E, mais uma vez, tudo. E mais um pontinho baixo na última correntinha que sobrou. Tá? E um ponto baixo no caseadinho. Então, prendemos a nossa folhinha. Agora, vamos fazer a haste da florzinha. São quinze correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora, vamos trabalhar com ponto baixo. Então, na sexta correntinha, você vai fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, um pontinho baixo. E mais um ponto baixo em cada correntinha até chegar lá no caseadinho. Um pontinho baixinho. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Até chegar lá. Trabalhar em cima das correntinhas é meio complicado, mas... Mas dá certo. E aí, chegamos aqui na última. Fazemos um ponto baixo. E mais um ponto baixo no caseadinho. Ó. Então, uma folhinha e a haste já estão prontos. Agora, vamos pra próxima folhinha. Então, são doze correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Novamente, pegamos uma laçada. Vamos lá na terceira correntinha. Fazemos um meio ponto alto. Mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, fazemos um meio ponto alto. E mais um pontinho baixo pra terminar aqui na última correntinha. E prendemos com um ponto baixo no caseadinho. Ó. Mais um bloquinho pronto. Agora, vamos repetir essas três correntinhas e um ponto baixo. Então, vamos lá. Três correntinhas. No próximo espacinho, faz um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espacinho, entre os dois xizinhos, faz um ponto baixo. Mais uma vez. São três vezes, então. Três correntinhas. Então, agora é só repetir aqui, ó. Esse. As folhinhas aqui. As folhinhas e a haste. Tá? Eu vou terminar essa carreira. Depois eu volto pra gente fazer as florzinhas. Então, eu cheguei ao final da carreira aqui das folhinhas. Então, agora vamos arrematar o fio. E vamos prender o fio colorido pra começar a fazer as florzinhas. Eu vou usar o fio laranja. Pra fazer as florzinhas. Então, vamos prender aqui, ó. Vai lá no início do trabalho. E vai prender aqui, ó. Tem a folha. Você pega bem no início da folha, introduz a agulha. E prende o fio colorido. Então, prendemos o fio aqui. Aí, fazemos três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar uma laçada. E vamos trabalhar aqui agora. Dentro. Dentro dessa argolinha. Que nós fizemos aqui, ó. Nessa haste. Então, nós vamos fazer três pontos altos juntos. Você vai fazer assim, ó. Vai pegar uma laçada. Vai introduzir a agulha lá, ó. Naquela bolinha que ficou. Ó. Naqueles seis pontos altos, ó. Seis pontos altos, não. Naquelas seis correntinhas. Que ficou a laçadinha. Vamos introduzir a agulha. E vamos fazer as florzinhas ali dentro. Então, vamos fazer três pontos altos juntos. Ó. Pega uma laçada. Não tira tudo. Pega mais uma laçada. Tira uma. Duas vezes. E deixa na agulha. Mais uma vez. Pega uma laçada. Introduz a agulha. Puxa o fio. Puxa mais uma vez. Ó. Agora vai puxar tudo de uma vez. E prendeu. Fazemos agora três correntinhas. Uma. Duas. Três. Vamos ainda trabalhar dentro dessa argolinha aqui. Nós vamos fazer cinco pétalas. Então, cada pétala tem três pontos altos juntos. Então, vamos lá. Pegamos uma laçada. Fazemos um ponto alto. Não tira tudo. Deixa o último fiozinho. Pegamos outra laçada. Introduzimos a agulha. Puxamos uma vez. Mais uma vez. E deixa na agulha. Pega uma laçada. Puxa uma vez. Puxa mais uma. Ó. Agora vai puxar tudo de uma vez. Fazemos três correntinhas. Uma. Duas. Três. Ó. Fizemos duas pétalas. Vamos fazer mais uma. Introduz a agulha. Puxa o fio. Introduz a agulha. Puxa uma vez. E duas. E espera. Pega uma laçada. Introduz a agulha. Puxa uma vez. Puxa duas. E puxa tudo de uma vez. Três correntinhas. Vamos fazer mais uma pétala. Com três pontos altos juntos. E puxa tudo de uma vez. Puxa tudo de uma vez. Uma. Duas. Três correntinhas. Já temos quatro pétalas. Só falta mais uma. Uma. Duas. E três pontos altos. E puxamos tudo. Ó. Temos as cinco pétalas. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. Agora, vai mudar um pouquinho. Agora, nós vamos trabalhar na folha ali, ó. Então, nós vamos pegar, vamos introduzir a agulha na primeira folha. E vamos lá na próxima, no próximo bloquinho. Vamos colocar as duas folhas juntos. introduzimos a agulha nas duas folhas, puxamos o fio e fazemos um ponto baixo. Ó. Pra prender as duas, os dois galhinhos. Ó como que tá ficando. Fazemos três correntinhas. Agora, vamos trabalhar novamente a florzinha ali dentro da haste que a gente fez, ó. Nós pegamos uma laçada. E vamos fazer três pontos altos juntos. Por cinco vezes. Um. Dois. E três pontos altos juntos. Três correntinhas. E mais três pontos altos juntos. Põe uma laçada só. Um. Dois. E três. E puxa tudo. E uma, duas, três correntinhas. Próxima pétala. Um. Dois. Três pontos altos juntos. Três correntinhas. Três pontos altos juntos. E mais. Põe uma laçada só. Tô pegando duas aqui. Um. Dois. E três. E puxa tudo de uma vez. Fizemos quatro pétalas. Vamos fazer mais uma pétala. Três correntinhas. E mais um grupinho de três pontos altos juntos. Pronto. Está pronta mais uma florzinha. Fazemos mais três correntinhas. Então, agora, vamos pegar a próxima folha. Introduz a agulha. Pegamos a folha do próximo galinho. E introduzimos a agulha junto. Prendemos as duas folhas. Puxa o fio. E faz um ponto baixo. Ó. Já temos duas florzinhas prontas. Parece difícil, né? Mas não é difícil, não. Tá? Então, agora é só repetir. Até o final do seu trabalho. Eu vou terminar. Depois eu volto pra gente fazer o acabamento das florzinhas. Então, aqui eu terminei as florzinhas. Terminei com um ponto baixo. Na última folhinha. Agora aqui podemos arrematar o fio. E agora vamos fazer o acabamento das florzinhas. Olha como que está ficando. Agora eu vou usar o fio vermelho. Pra fazer o acabamento. Então, nós vamos prender o fio bem no início aqui do trabalho. Das florzinhas. Prendemos o fio aqui. E vamos trabalhar. Fazer pontinho baixo aqui, ó. Três pontinhos baixos no primeiro espacinho aqui. Aí vamos na pétala. Na pétala, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer um meio ponto alto. Introduzimos a agulha e puxamos de uma vez. Um ponto alto. Outro meio ponto alto. E um ponto baixo. Tá? Vamos fazer isso em cada espacinho aqui, ó. Entre cada pétala. Então, fazemos lá. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Mais um meio ponto alto. E um ponto baixo. No próximo espacinho. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. No próximo espacinho. Mesma coisa. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Tá? Terminamos aqui a florzinha. Agora, vamos para o próximo espacinho aqui. Fazemos três pontos baixos. Dois. E três. Chegamos aqui na folha. Pulamos ela. E fazemos nas próximas correntinhas. Três pontos baixos. Um. Dois. E três. Agora, vamos trabalhar na florzinha novamente. Então, fazemos ali. Em cada espacinho. Vamos fazer um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. No próximo espacinho, mesma coisa. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. No próximo espacinho. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um pontinho baixo. Mais um ali para terminar as pedras. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto baixo. Um meio ponto baixo. E um ponto baixo. Então, terminamos as pétalas. Vamos fazer no próximo espacinho ali de correntinhas. Nós vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Pulamos a folha. E fazemos mais três. pontos baixos. Então, ó. Então, agora é só repetir até o final do nosso trabalho. Depois eu volto para mostrar como que ficou. Então, eu cheguei aqui na minha última florzinha. Então, ponto baixo. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um pontinho baixo. E mais três pontos baixos no último espacinho ali. Então, terminamos aqui. Podemos cortar o fio. E arrematar. Puxamos aqui o fiozinho. E terminamos o nosso barradinho. Olha como que ficou. Lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar um recadinho nos comentários que eu respondo. Tá bom? Beijos. Obrigada. E aí E aí E aí